A escola é um patrimônio de todos, mas infelizmente muita gente não pensa assim. Em várias cidades, muitas escolas são depredadas, o que acaba prejudicando, claro, a educação dos alunos. Só em Campo Morão, os gastos com reformas de escolas municipais devem dobrar este ano em relação ao ano passado. O muro quebrado é apenas uma das ações dos vândalos na escola municipal Maria do Carmo Pereira. Com aproximadamente 400 alunos, o local tem tido muitos prejuízos por causa das frequentes depredações. As torneiras, que ficavam ao lado da quadra, não existem mais. As lâmpadas, no lado de fora do prédio, também não. Eles entram no final de semana para beber, para se drogar, se prostituir, e acabam destruindo os brinquedos, então a gente não tem como usar. Os atos de vandalismo na escola são tão frequentes que até a tradicional sirene usada para entrada e saída dos alunos precisou ser adaptada. Agora é a professora que passa pelos corredores para avisar os estudantes. Eles roubaram o sinal, a gente acredita que seja para vender, às vezes para comprar droga ou algo assim. Então assim, como nós não temos dinheiro, porque o sino custa caro, nós já fizemos orçamento e nós não temos dinheiro, nós temos um sininho. Então no início da aula é no sino, na hora do recreio e fim, a gente sai com o sininho tocando pela escola. Segundo um levantamento feito pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, a Prefeitura gastou no ano passado, em reformas nas escolas municipais, quase 1 milhão e 400 mil reais. Este ano, o gasto deve praticamente dobrar. Estão previstos no orçamento, 2 milhões e 600 mil reais. Esta vereadora é autora de um projeto de lei aprovado pela Câmara para incentivar a conservação do patrimônio público na comunidade. A intenção é realizar atividades e palestras nas escolas. Esse projeto visa fazer com que a criança, o adolescente, o jovem tenha responsabilidade sobre aquele espaço que ele ocupa no momento em que ele está na escola.